Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Eu sou o Ronaldo, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se essa é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal, aperte o sininho para as notificações e não esqueça de deixar o seu comentário que é o mais importante, o Ronaldo vai lá, responde e dá coraçãozinho. Tá bem, meninas e meninos? Gente, vou aproveitar, vou deixar o link do meu Instagram de baixo, tá? Começa a me seguir lá. E outra coisa, vou deixar, vou recomendar o canal da... que se chama Tiki Tok Irmãs Leoas Espanha. Isso mesmo, é um canal que eles fazem vídeos de humor, né? Aquela coisa do Tik Tok, aquelas brincadeiras, bem, bem engraçado, tá? Eu vou deixar o link aí de baixo também para que vocês conheçam o canal lá do Tik Tok Irmãs Leoas Espanha, tá bem? Gente, de vez em quando eu faço algumas divulgações aqui em canais, eu não cobro um centavo para divulgar esses canais, tá bem? Às vezes eu fico um pouco triste porque eu divulgo muitos canais, mas quando eu preciso desses canais para me divulgar, eles viram a cara para o outro lado, né? Já aconteceu com vários canais aqui. Tem um canal aí que eu divulguei, o cara cresceu bastante, né? E quando eu precisei dele para fazer uma divulgação aí, porque eu estava querendo chegar aos 200 mil inscritos, o cara deixou até de falar comigo, entendeu? Então eu não sei por quanto mais tempo eu vou estar fazendo isso gratuitamente, mas por enquanto eu estou fazendo. Gente, vim falar sobre o nosso querido Mestre José. Isso mesmo. Mestre José abriu o coração, fez umas previsões para o Lula. Vocês não têm ideia do que ele falou, gente. Meu Deus do céu. Saúde do Lula não está boa. E outra coisa, gente, sabe aquela namorada nova que ele tem, né? Que estão juntos agora? Não vai durar muito tempo, vai ter separação. E veja o que mais disse o Mestre José nessas previsões. Eu vou aproveitar e vou deixar também o canal do Mestre José aí debaixo, tá bem, gente? O link está aí debaixo. Escreva lá, comente lá nos vídeos dele. Também o número de telefone está lá disponível para vocês marcarem uma consulta com ele, se vocês quiserem falar com ele, tá bem? E agora vamos ao vídeo. Olá, meus amigos. Axé para você. Saúde e paz. Luz e amor para você e para a sua família. Neste vídeo nós vamos trazer uma previsão sobre o ex-presidente Lula. O ex-presidente Lula, que está namorando, está namorando, faz planos de casar, tem planos de casar, e o universo espiritual, ele vai mudando, ele vai girando. Estaria dando Deus uma nova chance ao ex-presidente Lula? Terá ele os seus direitos políticos devolvidos? Terá ele a chance de ir para as urnas e disputar mais uma eleição? Veja bem, eu sei que muita gente não concorda, mas eu acredito muito em resultado científico, em estudo, né? E pessoas que estudam a política dizem que o Lula é o político mais poderoso dos últimos 50 anos. Não é o mestre José quem diz, ah, mas roubou, é ladrão, vai para casa. Não, não estamos entrando nesse mérito. E eles apontam, apontam o Lula como o político mais poderoso vivo hoje do mundo, porque ele venceu duas eleições, dois mandatos para ele e dois mandatos para Dilma Rousseff. Então, ele é visto hoje, é por aliados, até mesmo por adversários políticos, por adversários políticos, ele é visto como o político mais poderoso do mundo, do planeta Terra. Pela sua história, pela liderança, pela representação política que tem o Lula. Quero só lembrar uma coisa, que o Lula estava preso, impedido de dar entrevista, lançou o Fernando Haddad como candidato e o Haddad conseguiu ainda 47 milhões de votos. Imagina esse cara solto, fazendo comício, viajando com o Haddad. Imagina esse cara participando de um programa político de Fernando Haddad. Então, tudo indica que ele realmente tem um patrimônio eleitoral muito grande. Porém, vamos ver aqui na espiritualidade. Mestre José e o Lula, vai ser presidente ainda? Vai estar vivo em 2022? Volta para a cadeia? Você vai saber tudo neste vídeo agora. Acesse o site mestrejose.com.br, se inscreva no canal Tarô Mestre José e acione o sininho das notificações. Estamos com grandes promoções para a consulta, tá? Grandes promoções nas consultas. Cortamos aqui. Vou tirar sete tarôs para o ex-presidente Lula. Vamos fazer um resumo aqui sobre política, saúde e amor para o Lula. Primeiro tarô, o tarô da sorte. Segundo tarô, o tarô da cobra. O tarô do caminho. É, o Lula teve muitos traidores, né? Na vida dele. Ou pessoas, ou falsos amigos. Quarto tarô, os obstáculos. Quinto tarô, a negatividade. O perigo, a separação. Acredito até que esse romance do Lula não vai vingar, viu, gente? Aparece aqui o tarô da separação. No campo eleitoral, no campo eleitoral, volto a repetir. Se ele tiver os seus direitos políticos devolvidos, hoje não tem, hoje ele não pode se candidatar. A sorte está com ele. O caminho dele para a vitória está aberto. No campo da saúde, eu vejo várias complicações na saúde do ex-presidente Lula. No campo afetivo, a separação. Então, ele tem planos de casar, diz que está amando muito, diz que está sendo amado. Mas eu não vejo aqui, gente, eu não vejo aqui, não vejo mesmo, o novo romance do Lula é decolando, né? Então, frisando, gente, se tem um político poderoso com patrimônio eleitoral no Brasil, com histórico fenomenal, principalmente nas classes mais baixas, é o Lula. Sinto-lhe lhes apontar, não é Jair Bolsonaro, é o Lula. O povo pobre não sente falta de Bolsonaro. O povo pobre sente falta do Lula. O povo humilde sente falta do Lula. E aqui, o caminho está aberto, caso ele tenha seus direitos políticos devolvidos, né? Mas até 2022, muita coisa pode acontecer. Lula pode não estar mais vivo. Lula tratou de um câncer. Lula pode não se candidatar. Lula pode voltar para a cadeia. Então, muita coisa vai acontecer. Eu peço a você que deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo. Fiquem com Deus. Bem, o que vocês acharam das previsões do mestre José? Realmente fortes, né, gente? Deixem nos comentários. Eu quero ver o que vocês acham sobre essa história toda. Com muito respeito, tá bem? Nada de ficar xingando aí, porque aqui nós não temos lado político, né, gente? Nós estamos passando a notícia para vocês, tá bem? Deixem nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo.